Nesta live que nós vamos e convidamos a todos vocês para estarem conosco, exatamente vai mostrar a importância, a relevância, as peculiaridades do papel maravilhoso que o historiador tem a cumprir como cientista social do tempo, em diferentes espaços. Ele cumpre um papel de importância significativa, porque é aquele que investiga, analisa, explica, escreve e move as consciências. A live que o Centro Histórico Cultural da Santa Casa vai oferecer a todos vocês, vai reunir dois nomes exponenciais vinculados à história. Um dentro da academia, que é o Luiz Grijó, que é o nosso presidente regional da ANPU, Associação dos Profissionais de História, representando o Estado frente à nacional. E, de outro lado, alguém de fora da academia, que está nas mídias, que é o Cadão, o Ricardo Chaves. Aquele que está a cada dia fazendo uma página do Jornal Zero Hora, trazendo tempo para os presentes. Eu conheço pessoas que recortam aquela página, encantados com as informações de história que eles estão. E que vocês vão poder contrapor a importância da história na academia e fora da academia. A quem interessa a história. Este é o foco da nossa live. Não percam! Vai ser maravilhosa! Vai bombar!